Bom dia a todos. Nós vamos começar agora mais uma aula da disciplina de território-sociedade. O tema da aula de hoje vai ser governo e território. Nas aulas anteriores, nós já trabalhamos com alguns conceitos importantes para a aula de hoje, como o conceito de organização do espaço, os conceitos de lugar e dos sentimentos em relação aos lugares, o conceito de território, com as relações de poder no espaço. E trabalhando também com as diferenças, com a desigualdade social no espaço, as questões de segregação e interação nos territórios. E agora nós vamos trabalhar com essa relação de governo e território, que vai estar muito ligado às relações de poder. Então é importante ligar com o que nós já discutimos no início da disciplina. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com o conteúdo de autodeterminação dos povos, os direitos dos povos determinados, o seu destino e que vai levar à formação do governo e do Estado. Nós vamos trabalhar com o conceito de nacionalidade, que leva a pessoa a se sentir parte desse governo e do Estado. E essas relações com os governos entre as suas fronteiras, com os territórios, com as relações entre os governos, entre si, e relações interterritoriais. E é mais ou menos nesse sentido que nós vamos levar à aula de hoje. Bom, vamos começar então com esse princípio da autodeterminação dos povos. Ele apareceu na Carta de Criação das Nações Unidas. Que é justamente, nós temos as nações se afirmando como entidades capazes de interagir entre si. E esse princípio, ele fala mais ou menos nessa seguinte linha. Todo povo de um país ter o direito de se autogovernar, realizar suas escolhas, sem intervenção externa de outro país, exercendo soberanamente o direito de determinar o seu próprio estatuto político. Por exemplo, como vai ser a democracia, como vai funcionar o legislativo, executivo, judiciário. Ou se vai ser uma monarquia, por exemplo. e perseguir livremente o seu desenvolvimento econômico, social e cultural. Ou seja, decidir os seus caminhos, como que vai se desenvolver, como que vai funcionar a sociedade, como que vai ser a relação com a cultura das pessoas. E esse princípio da autodeterminação dos povos vai ser reafirmado em vários momentos adiante. Por exemplo, no Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, também na ONU, no Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, sempre começando o Pacto, reafirmando esse princípio. E ele também está na Constituição Federal do Brasil, nos princípios que regem as relações internacionais do Brasil, de respeitar a autodeterminação dos povos. Tanto a autodeterminação do Brasil, quanto o Brasil respeitar a autodeterminação dos outros povos também. Bom, e esse princípio, ele vai bater quase que de oposto com as relações de colonialismo, que é quando um povo, um território, eles têm que obedecer a um outro poder, de um outro país externo que manda, que é a metrópole, e que controla a colônia. E, então, em 1960, quando vários países na África estavam lutando pela sua independência, e a ONU, de uma maneira geral, se colocou favorável à busca da independência dos países, seguindo aqui esse princípio da autodeterminação dos povos, que a gente já está conversando. E lembrando também, o Brasil já foi uma colônia também, não podemos esquecer disso também, no caso do Rio de Janeiro. E nessa declaração de outorga de independência colonial aos países e povos, ou seja, procurando entrar em um acordo para acabar com as colônias no mundo, tem essa afirmação no artigo 1º, que é a seguinte, que a sujeição de povos, a subjugação, dominação e exploração externa, é uma negação aos direitos humanos fundamentais, contrária às Nações Unidas, e que compromete a promoção da paz e da cooperação mundial. Então, nesse momento, os países entraram, procuraram entrar em um acordo para tentar terminar com as colônias que ainda existiam até aquele momento, que era um anseio das pessoas que viviam nessas colônias de ter a sua independência. Bom, naquela época, em 1960, criou-se uma lista de quais são os territórios que ainda não eram autônomos, que não tinham poder sobre si mesmos, a população. Então, todos esses que estão em azul, aqui no mapa, que vocês podem ver aqui, são conceitórios que estavam incluindo na lista naquela época. Temos as Guianas, aqui muita parte da África, boa parte da Oceania também, com outros países do Oriente Médio, e muitas ilhas também. E, aos poucos, gradualmente, esses países foram saindo da lista conforme formalmente eles foram adquirindo a sua dependência, a sua capacidade dos povos de participarem dos próprios governos, principalmente, sem interferência externa. E os que estão em vermelhinho, que ainda são os pontinhos muito pequenininhos, um pouquinho lá na África também, são os territórios que ainda estão listados. Mas esses nós vamos ver agora com um pouco mais de detalhes no próximo mapa. que são, nesse mapa, agora que estou mostrando aqui para vocês, nós temos, em rosa, os países que ainda controlam territórios autônomos, não autônomos, né? Então, nós temos o Reino Unido, que tem 10, Estados Unidos, 3, a França, 2, A Espanha e o Marroco têm um. Na verdade, eles têm uma... É uma situação ainda um pouco resolvida do Saaro Oriental, o Oeste do Saaro, que vocês veem aqui no mapa, aqui nesse cantinho de cá. e, bom, nós temos e os territórios que a maioria são ilhas estão apontados nesses quadradinhos aí no mapa, com as setinhas, né? Então, a maioria são ilhas com pequena população e a maioria delas, os países que controlam, já fizeram plebiscitos para que a população local pudesse votar e, seguindo o protocolo das Nações Unidas, pudessem votar e falar assim, vocês querem a independência? E a maioria dessas ilhas votou que não. E eles votaram que não principalmente porque eles são uma ilha pequena e eles acham que vale mais a pena manter a ligação, principalmente, às vezes, cultural, que existe também ou não, mas vale a pena manter a ligação com o país rico, que vai fornecer recursos, proteção militar para essa ilha, do que simplesmente ficar sozinho do nada, né? Mas a gente vai ver que, na verdade, existem alguns questionamentos em relação a isso. Por exemplo, alguns países, eles têm muita influência forte na ONU, né? E eles vão meio que forçar a barra lá na ONU, falar assim, olha, isso aqui não é mais colônia, tira da lista. Mas algumas pessoas, parte da população dentro, vai falar, não, ainda é colônia. E aí nós não... Vou mostrar um exemplo para a gente discutir um pouquinho mais sobre isso. é, por exemplo, Porto Rico, que ele não está mais nessa lista da ONU, né? Ele não é considerado uma colônia. E vocês veem aqui no mapa, ele fica aqui na América Central, perto dos Estados Unidos, que é um zoom maior, mostrando onde ele fica nas ilhas da América Central. E ele é considerado território americano, presidente dos Estados Unidos, ele é o chefe de Estado, os Estados Unidos tem poder sobre aquele território. E os habitantes, eles hoje possuem cidadania americana, formalmente. Por isso, ele não está lá na lista, lá de colônia. Não, você é um cidadão americano, você que nasceu, viveu, viveu em Porto Rico. Só que esses cidadãos porto-riquenses, apesar de eles serem considerados americanos, eles não podem votar para a presidência dos Estados Unidos e nem para os representantes do legislativo americano. Vocês perceberam como que eles são meio que um cidadão, mas só que de segundo nível? Porque ele não tem direitos políticos. Então, assim, é quase que uma colônia, se a gente fosse pensar. Eles têm um governo interno, que eles administram e tudo, subjugado ao poder dos Estados Unidos, mas não é exatamente a mesma coisa. E os Estados Unidos têm uma influência muito forte na ONU para não colocar Porto Rico como colônia. Só que não é o que pensa a maior, como a grande parte da população de Porto Rico. Por isso, nós vamos ter vários protestos sempre acontecendo em Porto Rico. Certos grupos, eles denunciam como colonialismo, como quase que um escravismo, a gente vê ali na faixa, colonialism is slavery. E eles buscam a independência de Porto Rico. Mas, grande parte da população, isso porque os Estados Unidos já fez plebiscitos em Porto Rico e a população, de uma maneira, já preferiu não ter independência, porque o que eles querem mesmo é ser reconhecido como um Estado americano. Ou seja, eles querem que a população tenha direito a votar no presidente, no legislativo, sempre conhecido como um Estado, igual os outros Estados nos Estados Unidos, porque eles consideram isso muito mais interessante para eles. Só que isso, os Estados Unidos não oferecem para Porto Rico. Da mesma forma, aquelas outras ilhas que eu mostrei para vocês, acontece algo muito semelhante. o país que controla a ilha, seja o Reino Unido, França, España, qualquer outro, eles oferecem a oportunidade deles serem independentes, mas não oferecem a oportunidade deles serem cidadãos do país original, que é o que eles gostariam de ser. Então, aí que está o meandro, as coisas que, às vezes, não ficam muito claras nessa lista que ainda tem de territórios não autônomos. Bom, já que eu mostrei esses exemplos para vocês, vamos começar com alguns conceitos importantes. Primeiro, o conceito de povo. O conceito de povo é bastante aberto e o que é mais utilizado internacionalmente é baseado em uma declaração do juiz Antônio Augusto Cansado de idade, que é um brasileiro que é da Corte Internacional dos Reis Unidas, que ele falou assim, existem certas características que ajudam a descobrir o que é um povo. Nem sempre, para todos os povos, todas essas características acontecem, mas quanto mais elas acontecem, mais elementos a gente tem para caracterizar como povo. Primeiro, é a tradição e a cultura. Ou seja, esse povo tem uma cultura semelhante, eles costumam se referir como parte de uma cultura, de uma tradição. A etnia, que pode ser uma questão genética também e cultural junto com ela, lógico, está sempre atrelado. E pode estar relacionada a laços históricos de ancestralidade, ou seja, certas famílias vivendo num local ao longo das gerações e vivendo importantes momentos históricos que elas contam narrando a sua própria história. Tem a linguagem própria, ou seja, as pessoas conseguem se comunicar entre si e enxergam a linguagem como elemento de união desse povo. Alguns casos, uma religião comum que une as pessoas também, ou algumas religiões, pode ser um jogo delas também. e também alguns sentimentos. Por exemplo, o senso de identidade ou de parentesco, ou seja, um grupo se reconhece como identidade própria ou não, ele se reconhece como pessoas relacionadas de sangue, por exemplo, e tem esse desejo de se constituir um povo. Ou seja, esse grupo de pessoas, eles querem ser um povo juntos. E um outro item também é a questão de sofrimento comum. Que a gente vê em muitos casos que quando um grupo de pessoas sofre uma ameaça comum ou um problema comum, essas pessoas se unem entre si e procuram colaborar entre si para resolver seus problemas e aí começam a se ver como um povo a partir disso. É um tipo de exemplo na história que a gente teria. Bom, a gente tem esse conceito de povo e nós temos o conceito de nação que normalmente, principalmente os juristas, interpretam como povo com o seu território. Território, que nós já estudamos várias definições de território amplas nas últimas aulas. A gente pode pensar que podem ser relações de poder delimitadas no espaço com substrato material de referência. e então quando tem um povo e esse povo está no seu território, a gente pode chamar de nação. Um outro conceito importante é o de Estado, ou que algumas vezes se chama de governo, que é a organização política que administra um território. Ou seja, esse povo faz uma forma de organização política que vai administrar o território. E o outro conceito é o conceito de Estado-nação, que é quando a gente tem as três coisas juntas. Ou seja, tem um povo e um território com um Estado. E aí, esse é o conceito que a gente fala ser o conceito do Estado-moderno, que é dos Estados-na-ONU, que aí, idealmente, seria isso todo cada povo com seu território, com seu Estado, seguindo aquele princípio da autodeterminação dos povos. Só que nem sempre é tudo tão bonitinho assim. nem sempre aquela historinha de um povo que vivia gerações no mesmo lugar e aí ele vive no seu território em paz e de repente eles têm uma ideia. Ah, vamos fazer um Estado. E aí, cria um Estado e vira um Estado-nação. A história é sempre muito tortuosa. E nem sempre o povo vai ter o seu território, nem sempre o povo vai se sentir legitimado pelo Estado que está lá. pode ter pessoas dentro de um território que não se identificam com o povo, por exemplo, como um povo. Pode ter pessoas que não estão satisfeitas com o território, ou seja, com as relações de poder no espaço. E existem conflitos tanto internos ao Estado quanto externos entre Estados também. Então, pensando nessa linha de como que isso acontece ao longo da história, o Antônio Carlos de Moraes, o geógrafo, ele vai falar dessa perspectiva de construção do Estado-nação ao longo da história com várias dimensões. Uma dimensão é a construção ideológica. A construção ideológica é muito nessa ideia de que muitas vezes você tem um Estado, um Estado, um governo, e ele vê que nem todo mundo nessequele povo lá se reconhece muito bem como legitimado por esse Estado ou como parte desse povo. Então, ele vai adotar estratégias para reforçar essa identidade social em relação a uma base espacial do território e do Estado. Falando assim, vamos estimular, por exemplo, o patriotismo. Igual nós vimos muito forte no período da ditadura no Brasil que todas as escolas do mundo ou todo dia ou toda semana tinha que assistir a bandeira, cantar o hino nacional, e que aí você estuda o território do Brasil na aula de geografia para identificar aquilo bem forte como sendo parte do território do Brasil, que você faz parte dessa nação, e justamente esse tipo de estratégia de criar o Estado criando o sentimento de povo e o criando o sentimento de pertencimento ou de construção de um território, de legitimidade desse território. Uma outra perspectiva, que o Antônio Carlos de Moraes coloca é a construção militar, que aí é pela força. Ou seja, um grupo com poder militar no momento do Estado domina o território e sempre que ele for contestado, seja por alguém externo, seja, por exemplo, um grupo separatista interno do Estado, chega lá o grupo do Estado com seu poder militar e arrasa o movimento contestatório e mantém a legitimidade falando assim, aqui é o nosso território e vai mantendo pela força. Um está ligado com o outro, nem sempre está totalmente separado essas dimensões. Uma outra dimensão é a jurídico-política, que é o seguinte, para manter tanto o sentimento das pessoas em relação ao Estado quanto o poder sobre o território, o Estado tem que conseguir fazer, manter as leis funcionando e o poder funcionando, ou seja, se uma pessoa vive, se uma comunidade vive em um lugar onde o Estado não alcança, ou seja, o governo não chega lá, não tem interação com o restante da sociedade, se alguém fizer alguma coisa contra a lei e ninguém é punido lá naquele lugar, eles vão vivendo na sua vida como se não tivesse nenhuma relação com o Estado. E aí tem essa preocupação do governo do Estado de conseguir reforçar a aplicação do seu poder e a aplicação da lei no território como um todo. Isso é uma estratégia importante para manter esse Estado na ação coeso. E um último aspecto é a construção econômica, pensando que o Estado também vai construir estruturas, por exemplo, vias de comunicação, de transporte, de captação de água, de transmissão de energia dentro do território nacional que vai viabilizar que as atividades econômicas continuem acontecendo e se relacionando dentro desse território. Conforme essas atividades econômicas vão ligando o território, o Estado vai ficando cada vez mais forte, vai criando uma rede interna, uma malha, que a gente já discutiu isso nas aulas anteriores, que vai tornando coesa e vai dando costura para esse Estado manter. Então, a gente vai ter todas essas dimensões acontecendo ao longo do tempo. De uma forma que o Estado, a nação, ele vai principalmente, por exemplo, a gente vê em Estados em lugares como o Brasil e outros países em desenvolvimento que saíram de uma situação de colônia, de colonização, que quando saíram da situação de colônia, muitas vezes não tinham uma identidade, uma coesão social interna tão grande, e aí esse Estado nação vai sendo construído ao longo do tempo com uma participação muito grande do Estado. Mais ou menos esse que é o caminho que o Antônio Carlos de Moraes vai trabalhando e propõe dentro da teoria dele. Bom, e a gente vai ter situações, por exemplo, de povos e territórios. Então, eu coloquei aqui o exemplo dos urbos, que eles vivem numa área, região bem espalhada de fronteira no Oriente Médio, entre Irã, Iraque, Síria, Turquia, Atena, mas eles têm uma língua, eles têm a sua identidade cultural, mas eles não têm o controle sobre o seu próprio território. E aí, lógico, tem grupos que eles tentam se articular para criar o seu próprio país, mas os países imóveis não querem perder os seus territórios também. Então, isso gera uma série de conflitos. Existem outros povos que também brigam com seus territórios, mas é só para dar um exemplo, às vezes até alguns dos grupos da disciplina estão usando como exemplo alguns outros povos e territórios também. Outro exemplo de povo que ficou sem território, pensando agora ao longo da história, foram os judeus, que primeiro, eles sofrem a primeira diáspora no Egito, que tiveram que sair da sua área original, foram para Jerusalém. Em Jerusalém, eles foram dispersos à segunda diáspora pelo Império Romano e depois eles continuaram sendo perseguidos ao longo da história. A gente tem esse mapinha, aqui a primeira diáspora, aqui a segunda que seriam, a primeira vem as linhas azuis, depois a diáspora de Jerusalém pelos romanos vem as linhas bege, depois tem essas linhas cor-de-rosa que era durante o período cristão, a perseguição dos cristãos aos judeus, eles tinham que ficar mudando de um lugar para o outro. Também teve esse Império Kazar perto do leste da Europa e da Rússia que também teve uma perseguição durante uma certa época e também teve uma perseguição na época medieval e quando eles se concentraram aqui em acho que é Nazim, também teve uma perseguição russa e depois ainda teve a perseguição alemã na época do nazismo ou seja eles foram muito perseguidos migraram muito ao longo da história até que chegou um momento depois da segunda guerra mundial que houve um movimento dos judeus de retornar para Jerusalém que era onde eles tinham uma identidade territorial mesmo tendo saído há muito tempo eles se referiam a Jerusalém como aquele lugar que eles se identificavam como lugar como território que é a origem de momentos importantes da história dos judeus então muitos judeus começaram a emigrar para área onde na época como eles já tinham saído há muito tempo já viviam o povo que eram os palestinos só que árabes muçulmanos na palestina mas começaram a emigrar vários judeus e a gente tem nesse mapinha que depois vocês podem olhar com detalhe tem vários pontinhos aqui de 1920 e 1970 que eram áreas de colonização judia que eles começaram a emigrar para lá até que chegou um momento que já tinha emigrado bastante que os judeus com ajuda já foi militar principalmente dos Estados Unidos de outros países da Europa entraram e falaram agora nós vamos criar o nosso Estado e aí lógico que entra em conflito com os palestinos que já moravam lá nesse primeiro momento em 1947 ou 1948 a situação do mapa é mais ou menos essa que está mostrada aí no slide onde a gente tem de Bej a área que foi dominada à força militarmente como o território israelense e em amarelo a área que continuou como sendo uma área palestina e Jerusalém ainda estava lá e Jerusalém era algo que os judeus também queriam chegar lá também mas naquele momento em 1947 em 1948 o Estado de Israel ainda não chegava lá depois de 1940 até 1967 o governo de Israel dominou outras áreas vocês veem que o amarelo áreas que estavam em amarelo agora já estão em marrozinho escuro e chegaram até na beiradinha de Jerusalém para pegar Jerusalém a Jordânia incorporou uma parte do território que era palestino mas ainda era uma situação de muito conflito e a gente vê que já tem a criação de Tel Aviv que é a primeira capital israelense bom de 1967 a 1888 houve outras tentativas de outros conflitos e também tentativas de expansão israelense então em um certo momento israel aumentou tentou pegar a parte da Síria que chama de Golã onde também tinha alguns recantamentos judeus é uma área que continuou conquistada até hoje e também chegou um momento que ela invadiu o Sinai que é o território egípcio por tempo mas também ampliou esse espaço mas depois meio que largou porque foi um conflito no canal Suez do Uruguês que o Egito também estava protestando quer dizer em apoio aos palestinos que acaba que escaiu criou um conflito com vários estados muçulmanos que estavam em volta que viam aquela ofensiva militar com muita insegurança bom de 1938 a 2000 entra um período de várias negociações internacionais de paz e cria-se a faixa de Gaza no onde o reduto de muitos palestinos que ela na lideradinha com o Egito e também na Cisjordânia que é essa área que está colocada aqui criam-se áreas que algumas têm controle civil e governamental dos palestinos e outras aceitam-se alguns palestinos em controle civil mas o controle militar que é essas partizinhas em azul tem o controle dos israelenses e aí de 2000 para cá mantém muito parecido o mundo algumas partizinhas mas eu vou ampliar um pouco o atual que a gente começa a ver um pouco mais de detalhes a gente a gente tem justamente isso a parte de Gaza essa parte vermelha que são as áreas que têm controle palestino Jerusalém está aqui e as áreas azuis que estão áreas que têm controle civil palestino nas militares israelenses e o que eu vou explicar agora com raiz vamos aumentar o nosso zoom aqui no nosso nada então esse é um mapa que mostra a situação do tratado de Oslo de Minas que foi uma tentativa de paz ou de tentar chegar a alguns acordos parciais Israel e Palestina e a gente tem nesse mapa vocês podem acompanhar a legenda e olhando no mapa tem uma barreira projetada ou seja a barreira não só nos territórios externos mas territórios internos também principalmente isolando essas áreas que estão em Fuxim que são os assentamentos israelenses eles são muito localizados no território lugares onde tem grupos israelenses que viveram lá e o estado palestino queria isolar para impedir a comunicação entre palestinos e israelenses para marcar como território e nós temos a área que está mais clarinha que a área A que é a área que tem controle civil e militar da palestina um controle maior mas na área B são essas áreas que tem o controle civil da palestina mas militarmente tem o controle israelense como vocês podem perceber também tem uma área de reserva natural aqui embaixo mas vocês podem ver que tem várias áreas em brown por que elas estão em brown elas estão em brown porque não chegou em um acordo exatamente embora a ideia original era que a Cisjordania se mantivesse israelense se mantivesse como controle palestino mas Israel queria que mantivesse como israelense você vê que nessas áreas onde tem vários assentamentos israelenses mas que o branco as áreas que são brancas são lugares onde vivem palestinos só que são áreas que Israel não abriu mão como território palestino são áreas que ainda não se chegou em uma e aqui embaixo na foto é uma figura de partes onde já foi construído o mundo entre Israel e palestino nós estamos mudando na parte esterna vamos pensar agora na parte das relações internacionais além de um país ter que se reconhecer como estado nação existe também essa questão do reconhecimento externo dos outros países reconhecerem esse estado como soberano e aí a gente vê nesse mapa quais os países que reconhecem só Israel como estado nação quais países que reconhecem só a palestina e não reconhecem Israel o inverso e os países que estão mais em roxo que reconhecem ambos como estado soberano a gente consegue perceber que principalmente a América do Norte a Europa e a Oceania Nova Zelândia e Austrália são os que mais reconhecem Israel apenas e não reconhecem a Palestina como estado soberano e são locais onde tem maior porcentagem de judeus os judeus tem um índice econômico mais importante enquanto que os estados que estão em verde que são que reconhecem só a Palestina em geral muitos deles são estados de maioria muçulmana e que não veem com bons olhos a dominação que Israel fez com o povo Palestina e nós temos outros países que são mais escurinhos que são em roxo escuro que são países mais neutros nesse conflito que muitas vezes tem pouca população judeu ou eles tem pouca influência política ou em relação com os muçulmanos também bom então foi interessante a gente passar esse exemplo e a gente pensar as questões das fronteiras do estado e o Roger Brubach ele propôs esse conceito duplo de que os estados eles tem fronteiras externas que são os limites do território mas ele também possui fronteiras internas que é a do reconhecimento de nacionalidade e cidadania por exemplo às vezes ele pode na fronteira externa ele pode falar assim olha aqui dentro você não entra ou então pode deixar a pessoa entrar mas ele fala assim você não tem cidadania eu não sou obrigado a te reconhecer certos serviços públicos se você não tem todos os direitos que um cidadão que vive nesse país tem e já que nós estamos falando de reconhecimento de nacionalidade que é se deve ser reconhecido como um país e que na declaração universal dos direitos humanos no artigo 15 fala assim que toda pessoa tem direito a uma nacionalidade e que ninguém deve ser arbitrariamente privado da sua nacionalidade nem ter negado o direito de mudar de nacionalidade falta a nacionalidade como ser reconhecido como parte de um povo de um estado de uma ação isso mostra como que na declaração universal dos direitos humanos mostra como é importante isso para a vida de uma pessoa para ela conseguir ter relações sociais ter um mínimo de segurança na sua vida essa possibilidade de falar assim eu sou de tal país eu tenho cidadania eu tenho um estado que me legitima que eu considero como religião ou em algum momento por exemplo migrar para outro lugar e mudar sua possibilidade também bom isso conflita esse direito embora seja um direito a gente sabe que direitos humanos muitas vezes eles são importantes mas nem sempre eles acontecem na prática e ele pode conflitar com a soberania estatal porque o estado ele também se vê no direito de controlar quem que pode entrar passar as suas fronteiras e quem que vai receber a personalidade ou não então vocês estão vendo que de repente uma pessoa pode estar em uma guerra no seu país tenta migrar para o país vizinho para o país vizinho bota a cita não vou deixar você passar e então a pessoa fala e agora para onde é que eu vou e por exemplo às vezes não consegue entrar no país mas o país fala eu não vou ter conhecido como um cidadão no meu país e aí a pessoa vive uma situação onde ela tem a sua vida muito dificultada porque eu estou em um país onde ela não consegue receber a soberanidade então esse conflito de tentar efetivar o direito humano das pessoas de serem parte de um país e esse poder dos estados também de falar não se eles não quiserem vai gerar vários conflitos de migrações por exemplo que nós vamos ver mais rapidamente essa aula sobre Estado no governo ele vai ter uma continuidade na nossa aula sobre migrações também para a concessão de nacionalidade existem dois principais critérios utilizados pelos países atualmente um é o Jussanguini que fala assim se você é filho de alguém que tem uma nacionalidade no nosso país então eu te concedo a nacionalidade por exemplo se você é russo e aí você tem um filho aí o seu filho vai receber a nacionalidade russa um outro critério que é muito utilizado também é o Jusson em alguns países que fala assim se você nasceu no território do nosso país então você recebe a cidadania existe um terceiro critério que foi proposto pelo Jean-Jacques Rousseau que é o do contrato político que ele propunha que deveria ser por adesão política ou seja as pessoas poderiam escolher qual que é o país com que elas se identificam mais com a cultura com o governo e falam assim então eu me identifico mais com aquele então eu vou morar lá e eu vou ser conhecido como cidadão daquele país essa proposta do Jean-Jacques Rousseau embora ela tenha sido defendida por muitos humanistas na prática ela nunca chegou a ser efetivada 100% em nenhum país mas é um movimento né para que as pessoas tenham essa liberdade embora no direito de cada país muitas vezes ela não apareça tão explicitamente assim então a gente tem esse mapa aqui que eu já vou falar para vocês que é uma simplificação ele mostra em que países que o critério principal de concessão de cidadania é o Jussanguine ou seja se você é filho de uma de alguém no país que recebe cidadania que são esses países em azul para que vocês estão vendo aí no lado e nós temos também aqueles os países que estão em amarelo que o principal critério de cidadania é o Jussoli que é a pessoa ter nascido no país claro que se você for olhar dentro da legislação de cada um às vezes vai ter várias exceções vai ter vários bloqueios aqui possibilidades ali mas isso é uma visão mais geral assim e a gente vai ter nos laranjas os países que adotam explicitamente de maneira mais aberta as duas possibilidades isso o fato de ser diferente de um país do outro tem raízes históricas sim por exemplo nos países de Jussanguim muitas vezes são países que eles têm uma identidade ética muito forte muitas vezes antiga que está através dessas gerações e que tem muitas vezes um histórico de emigração de pessoas saindo do país e que para o país é interessante por exemplo que filhos desses imigrantes que saíram depois se quiserem costumam e se tornaram para o país então isso gera essa ideia de Jussanguim mesmo que uma pessoa saia do país e tenha um filho depois o filho pode voltar para o país e conseguir a cidadania já os países que tem o Jussoli como critério mais importante muitas vezes foram países onde receberam muita imigração em determinado momento muita gente indo para esse país de diferentes etnias diferentes por exemplo as Américas teve muita imigração e muita gente de diversos lugares e falavam assim olha se se o seu filho nasceu o que não tem então o seu filho já já tem a cidadania fica mais fácil de resolver assim a pessoa muda para lá tem o filho lá e as gerações seguidas já estão parte da cidadania em muitos países que adotam a ideia do Jussanguim se você nasce por exemplo se você é brasileiro e muda sei lá para algum país que adota o Jussanguim de maneira muito forte se seu filho nascer lá naquele país o seu filho não consegue se danir daquele país não ele ele vai viver a vida inteira como estrangeiro lógico que tem alguns aí vai nas letrinhas as vezes tem uma possibilidade ou outra mas nem não é o mais comum e e os países que tem regime nisso que são esses que estão em laranja são países muitas vezes que eles têm que ao longo da história eles alternaram ou seja tiveram imigração num período e imigração do outro gente saindo gente entrando e para conseguir resolver essas duas situações eles acabaram adotando esse critério de uma maneira mais ampla reconhecendo a nacionalidade de uma maneira mais com essas diversas possibilidades além disso uma situação que é muito comum que acontece justamente por causa dessas diferentes formas da nacionalidade é o da dupla cidadania que o caso mais comum acontece quando uma pessoa é nascida num país que adota o regime de jussoli mas ela é filha de imigrantes de um país que adota o critério de jussanguíneo por exemplo a gente está vendo que tem a Itália aqui na Europa que ela adota o critério de jussanguíneo aí o imigrante migra aqui para o Brasil e tem um filho aqui no Brasil esse filho por ter nascido no Brasil que adota o regime de jussoli ele consegue cidadania brasileira mas a Itália também adota o Egito de jussanguíneo então a pessoa tem o direito de adotar a cidadania italiana e a pessoa fica com domínio da cidadania pode ter o exemplo da Itália mas pode ter o exemplo do Japão também que é um caso muito comum na região de São Paulo entre outros países também esse é um dos principais critérios que possibilita as pessoas terem cidadania em alguns casos no mundo bom então nós falamos da nacionalidade e o nacionalismo nacionalismo com aquele sentimento de pertencer a uma nação e o que que você espera do seu estado nação então o Paulo César Gomes que é um outro geólogo que estudou bastante esse assunto ele divide o nacionalismo em duas correntes que ele chama nacionalismo étnico e o nacionalismo cívico o nacionalismo étnico ele é muito é muito nessa ideia assim a pessoa olha para o seu estado seu governo e fala assim governo sua função principal é garantir a unidade cultural do nosso país e ele é muito comum em países onde já existe uma unidade homogeneidade étnica e que normalmente eles têm essa critério de nacionalidade de justanguíneo pensando que a cultura é algo que você transmite de uma geração para outro de pai para filho e que esse estado e a população que adora esse nacionalismo étnico vê assim olha o estado ele tem que defender os russos que vivem na Rússia e os russos que estão fora da Rússia também ele tem que defender a cultura russa por exemplo esse é um é uma forma de nacionalismo o nacionalismo cívico ele já é um pouco diferente que é mais uma respectiva do estado de direito que é uma ideia assim eu tenho que garantir justiça a todos os cidadãos que estão dentro do meu território independente da sua origem ética e ela é muito comum em países que tem o critério de nacionalidade de justiça que nós já vimos que eles costumam ser países que tem diversas imigrações de diferentes lugares no mundo e que dificilmente a gente pode falar que tem uma única cultura dentro desses países mas tem um estado e as pessoas olham pro estado e pensam assim olha você tem que garantir os direitos humanos das pessoas que estão vivendo independente de que é independente de qual origem étnica que ela é e aí pensa né pensando naquela ideia do russos né pra fazer um contraste um filho de russos aqui no Brasil ele vai ser um cidadão né que vai ter todos os direitos e que as pessoas tem uma perspectiva por isso é um racionalismo um sentimento das pessoas de que o estado deve garantir esse direito das pessoas que estão vivendo nesse território já num país que adota uma racionalidade de justiça do mundo por exemplo se o italiano resolve morar lá na Rússia as pessoas vão pensar assim tá mas o estado aqui quem não tem a obrigação de ficar cuidando dessa pessoa essa pessoa tá aqui mas ela não faz parte da nossa cultura da nosso grupo né então é mais ou menos essa é a ideia e muitos autores eles colocam que o racionalismo cívico ele seria algo mais coerente baseado na declaração dos direitos humanos dos sistemas democráticos dos estados de direito que pretendem né fazer a lei valer pra todos e garantir direito pra todas as pessoas e que o estado étnico ele tá muito ligado a raízes históricas de tempos passados mas que se refletem até hoje e que aí sim muitas pessoas defendem uma transição o máximo possível ao longo do tempo de a gente passar do estado étnico e do estado cívico bom então já trabalhamos com os conceitos principais da aula então agora nós vamos fazer uma atividade vou pedir pra vocês pausarem o vídeo e entrarem nesse outro link que chama mapeando o futuro do país né in the future of the country é um TED Talk do Paracana e ele tem as legendas em português vocês podem clicar lá naquele botãozinho de legenda pra colocar a legenda pra vocês e vocês vão ouvir o vídeo primeiro antes de seguir a aula e conforme eu já vou passar pra vocês uma pergunta pra vocês já começarem a pensar pra vocês já irem fazer as suas anotações quando vocês veem o vídeo mas vocês só precisam terminar de responder no final da aula porque agora nesse momento vocês vão ver o vídeo e agora na continuação da aula a gente vai comentar assuntos que são colocados no vídeo então é muito importante vocês não continuarem a aula esse vídeo agora daqui em diante antes de vocês verem esse vídeo que eu tô pedindo pra vocês verem no Paracana tá bom? então a pergunta que eu queria passar pra vocês é essa vocês discutirem as diferenças entre as abordagens de governo segundo as lógicas zonais e reticulares de redes então nós já vimos essa concepção do espaço como zona e como rede do território como zona e como rede e agora nós vamos pensar nas abordagens de governo como zona e como rede e aí nesse contexto baseado nessas teorias do Paracana e do que a gente tá discutindo em aula vocês discutirem quais que são as possíveis consequências pro futuro dos países ou seja daqui em diante o que que vocês acham pensando nas tendências que já estão acontecendo até hoje o que que vocês acham que vai acontecer no futuro nos países em relação ao governo às lógicas zonais às lógicas de rede tá bom? então não se preocupe que vocês vão ter esses elementos na fala do Paracana e na aula que a gente vai continuar daqui em diante então dá uma pausinha agora vê o vídeo e a gente continua daqui a pouco certo? obrigado pronto né? então agora vocês já viram o vídeo a gente pode seguir adiante então quem não viu para o vídeo dá uma pausinha agora e vê o vídeo do Paracana e agora a gente continua eu queria começar com um conceito de solidariedade que foi proposto pelo sociólogo Edwin Durkheim que foi um dos fundadores da sociologia e ele trazia essa ideia de solidariedade como esse sentimento que une as pessoas que mantém a vida em comunidade que fala para as pessoas assim é melhor viver junto cuidando das pessoas ajudando as pessoas do que viver cada um por si e ele colocava esse sentimento de solidariedade em dois tipos diferentes um que ele chamava de solidariedade mecânica e o outro que ele chamava de solidariedade orgânica eu vou explicar cada um deles para vocês o solidariedade mecânica ele é muito seria muito para as sociedades menos complexas então eu coloco por exemplo ativos indígenas ou aldeias antigas na história períodos anteriores na história e era muito baseado em similaridade de valores e experiências ou seja as pessoas se mantêm juntas porque elas veem que elas compartilham valores compartilham experiências e a coletividade ela é muito importante nessas comunidades ou seja os rituais conjuntos as tradições todo mundo acredita todo mundo vai na missa ou vai na cerimônia religiosa todo mundo participa das atividades conjuntas e ela também é uma solidariedade que ela tem repressão a estranho ou seja quem vem de fora é visto com muita desconfiança e quem não adere aos valores do grupo da comunidade mesmo que tenha simular mas tenha valores diferentes ela é considerada meio que estranha também e é o que a gente chamaria de uma autoridade moral ou seja moralismo quem não tem os mesmos valores a gente considera que é uma coisa ruim a solidariedade orgânica ela valoriza essas diferenças sociais ela seria de sociedades mais complexas principalmente de sociedades mais modernas e ela valoriza essas diferenças por exemplo o tipo de trabalho diferente pessoas com profissões diferentes quem tem mais mérito ganha mais quem é mais eficaz para prestar o seu trabalho mais ter mais dinheiro então valoriza mais as diferenças do que as similaridades e ela foca muito nessa interdependência ou seja como que pessoas diferentes dependem umas das outras uma produzir sua outra presta um outro serviço a outra traz uma coisa que a outra não sabe e ela traz uma maior autonomia individual e subgrupos e uma maior liberdade para as pessoas porque elas vão precisar se conformar igualzinho com todos os valores e todos os costumes igual existiam solidariedade americana então o Durkheim ele contava assim que a as sociedades mais simples e antigas elas tinham uma solidariedade americana que a gente estava tendo uma tendência conforme a sociedade está se complexificando e interagindo cada vez mais de aumentar a solidariedade orgânica então para dar um exemplo vamos supor uma comunidade indígena e aí fala assim eu sou igual ao meu próximo e por isso eu sou solidário a ele eu te ajudo porque nós somos semelhantes já numa sociedade complexa porque seria orgânica a gente tem uma feira livre cada um entendendo uma coisa diferente aí as pessoas falam eu sou diferente do meu próximo ele faz coisas que eu não faço e eu dependo dele por isso que eu sou solidário a ele bom acho que serviu um pouco como exemplo para vocês e aí vem a nossa segunda atividade que é para vocês pensarem como que a teoria do Paracamba que vocês viram no vídeo ela se relaciona com esses conceitos de solidariedade mecânica e orgânica do Durkheim então vocês podem pausar o vídeo um pouquinho refletir um pouco sobre isso pensar um pouquinho mais e escrever no papel para depois não for no computador para depois se submeter no final da aula é um momento de vocês pensarem de reflexão assim que vocês terminarem a reflexão e escreverem e aí vocês continuam para as próximas partes da aula bom então vou acreditar que vocês já fizeram a atividade e a gente passa adiante como vocês viram no vídeo do Paracamba existem diferentes maneiras de olhar o mundo e uma maneira é olhar pelo que divide quando a gente olha por exemplo no mapa mundo e a gente vê os estados com as suas fronteiras e a gente pensou aqui é um estado aqui é outro aqui é a fronteira o que está dividindo as cores no mapa mas também existem outras maneiras de olhar esse mundo por exemplo olhar pelo que conecta e aí esse mapa mostra as linhas de trem de alta velocidade que estão esses vermelhinhos principalmente na Europa e no leste da Ásia e as outras linhas que saem são muitas que são as mais escurinhas são as estradas e ferrovias então o que que está conectando cidades as pessoas os países então é uma visão muito mais de integração quando a gente olha para esse mapa do que quando a gente olha aquele mapa anterior que é o mapa das fronteiras existem outras coisas que conectam também por exemplo a gente pode pensar as linhas que levam energia de um lugar para o outro então vocês podem ver por exemplo as linhas mais fininhas de um verde mais clarinho que são as linhas que levam eletricidade de um lugar para o outro que levam gás natural em azul e as que levam petróleo em verde então vocês veem como que essa ligação também ela cria uma interdependência você leva o petróleo de um lugar que possui esse petróleo por exemplo um lugar que precisa de utilizar para gerar energia que ele leva a energia elétrica para um outro lugar por exemplo então é um tipo de conexão outra maneira de pensar o que conecta são os dutos de telecomunicação que seguem pelo mar e que tornam possível comunicar de um país para o outro a gente está usando a internet hoje às vezes vendo algo de outro país justamente por causa desses dutos de comunicação que estão a travessão além dos dutos tem também os sinais que vão para o satélite é uma outra maneira de conexão também a gente poderia pensar pensando também que o que conecta pode ser o comércio é interessante pensar na rota da ceda chinesa porque no passado do medieval existia essa rota que os viajantes existiam tanto por mar quanto por terra para pegar os produtos chineses e levar para vender na Europa e que depois nas últimas décadas com o crescimento econômico da China constante a China começou a criar estratégias para criar novas rotas comerciais isso assim criando estruturas também de transporte e contatos comerciais tanto ao longo da Ásia até chegar lá na Europa e também pegando pela parte marítima pegando a Oceania e o leste da África também vocês podem ver aí no mapa essas novas rotas comerciais e projetos de infraestrutura do governo chinês justamente para conseguir trazer esse tipo de integração conexão com os outros países também que estão no topo no vídeo o Paragamio também fala da questão da África e a gente vai focar também aqui na questão do Sudão mas primeiro pensando na África como um todo que vocês estão vendo nesse mapa esse mapa ele mostra a diversidade de grupos éticos na África e como que a divisão dos países depois da independência primeiro na época da colonização do imperialismo europeu e depois na época quando se tornar independente se manter essas fronteiras que não respeitam também os limites dos grupos étnicos e isso tem sido apontado como um dos fatores que tem levado a diversos conflitos dentro de países por exemplo a gente pode ver aqui no Sudão como que no sul do Sudão tem um grupo bem diferente um grupo de origem africano de pessoas que tem pele negra e tudo e a parte superior do Sudão que é principalmente árabe e de pele branca e com sua religião muçulmana e que tem e que um empatia muito no encontro foi levando diversos conflitos esse mapa da arquitetura todo ele tem um certo nível de escala de agrupamento dos grupos étnicos se você pegar cada um desses grupos étnicos eles também têm subgrupos que vão ter dialetos diferentes que nem sempre vão estar iguais entre si mas no caso do Sudão esse grupo do sul levou a um conflito de muitos anos que no final terminou com a criação e aí a gente tem aqui essa bolinha que o foco aquilo que criou depois criou o o Sudão do sul que se separou do Sudão do norte justamente por causa desses conflitos para ficar mais ou menos respeitando essa fronteira da ética indicada então aqui é um mapa com o maior foco no Sudão e nós temos então eu falei para vocês que quando a gente vê com mais detalhes criam-se subgrupos étnicos mas por exemplo aqui a gente tem no sul os grupos de origem mais central africana que com as suas religiões tinham suas crivas na área de floresta e ligado muitas vezes aos espíritos da natureza e aqui em amarelo os grupos árabes mas mesmo principalmente nessa parte que a gente vai chamar de Darfur tem outros grupos de origem ética que são meio que misturados não são totalmente árabes mas uma mistura de árabes contra as etnias também central africanos e por isso e aí por isso dessas diferenças étnicas que criou aqui o Sudão do Sul depois de muitos conflitos mas olhando o olhar ético é só um dos olhares o outro olhar que a gente poderia falar é a questão do petróleo do Sudão que o Sudão é um grande produtor de petróleo tem os campos petrolíferos que estão aí em Adul que ficam justamente nessa fronteira entre o Sudão e o Sudão do Sul então vocês imaginam que na hora de delimitar essas fronteiras não estava em jogo só as etnias mas estava em jogo quem que vai ter o domínio sobre os campos de petróleo que existem no país até hoje ainda existem pequenos conflitos se leva mais para cá a fronteira leva mais para baixo e além dos campos nessas áreas contínuas onde tem os recursos também tem os dutos que é o que conecta que a gente estava conversando um pouco sobre a teoria do Paracana que esses dutos vão levar o petróleo ao longo do Sudão para o Mar Vermelho onde eles vão seguir de navio e aí quando criou o Sudão do Sul já existiam esses dutos que seguiam o Sudão então de uma maneira ou de outra eles continuam tendo que se relacionar entre si mas na medida que o Sudão do Sul ele vai se tornando independente ele começa a criar projetos de criar novos dutos por exemplo esse duto que está aqui embaixo no mar vocês podem ver aqui que é para conseguir exportar petróleo para outras rotas e não depender só do Sudão do Sul do Sudão do Norte no caso esse não é o único conflito não falei do conflito de Darfur que ele caiu no mapa do Ladin e estão seguindo mostrando que ainda existem conflitos nessa parte do mapa como Darfur existem minorias étnicas sudanesas e que elas se sentem discriminadas pelo governo de maioria árabe elas sentem assim do governo ele dá um apoio maior para os árabes e deixa esse grupo segregado espacialmente socialmente com uma qualidade de vida menor isso começou a gerar diversos protestos esses protestos começaram a gerar conflitos armados e e aí gerando um estado de guerra civil que ainda não consegue se resolver volta e meia e se aviva mais ou se aviva mesmo então dá para vocês verem que nem sempre essas divisões também elas resolvem todos os problemas simplesmente uma divisão de país sendo que existem craves dentro dos países que são difíceis de resolver simplesmente com uma mudança de fronteira bom então eu queria retornar ao conceito de nacionalismo que nós já vimos do Paulo César dos homens que a gente tem um nacionalismo étnico o estado que procura garantir unidade cultural e o cívico que é de um estado de direito para garantir a justiça para todos os cidadãos dependendo da sua origem étnica então nós chegamos na nossa terceira atividade que é essa pergunta como que é o tipo de nacionalismo atuante nos conflitos africanos então vocês podem usar esses dois e usar o restante que a gente já viu na aula do vídeo para tentar responder essa pergunta como que vocês acham que se comporta o nacionalismo nesses conflitos africanos usando esses conceitos que a gente já viu até agora certo? então vocês podem parar um pouquinho pensar escrever a resposta de vocês para vocês fazerem uma reflexão usando os conceitos que a gente já viu ao longo da nossa aula certo? bom então espero que vocês já tenham feito já pausaram já escreveram vamos para a última parte é o último conceito que eu queria passar para vocês que o Paracana escreveu no livro dele que chama Conectografia que é esse conceito de Pax Urbana que em latim significaria Paz Urbana o Paracana ele seguindo nessa linha que vocês já viram no vídeo que a gente está discutindo ele fala que existe uma tendência que também não é só uma tendência mas uma proposta geopolítica dele de que cada vez mais teríamos um maior foco no comércio e na interação na intercomunicação entre cidades que assumem as grandes cidades assumem uma importância muito grande e com isso vai perdendo o foco nos governos nacionais que se preocupam menos com as fronteiras dos estados e mais com as relações de interação entre as grandes cidades e que isso diminuiria as guerras os países parariam de guerrear mais entre si nessas fronteiras e passariam a focar mais em viver nas cidades no comércio urbano em exportar e importar e em comunicar se uns com os outros em transportar em pessoas e bens de um lado para o outro e com isso seria possível ter um mundo mais com maior paz que a todas as pessoas isso é um pouco uma proposta e uma mensagem que o Paracana tenta trazer dentro das falas que eu acho que é interessante como reflexão para a gente pensar também não se me concordar com alguns autores que falam outros não concordam tanto assim mas de qualquer forma eu acho que é interessante dialogar essa proposta esse conceito dele com os conceitos e com as teorias que a gente já tem visto ao longo da nossa disciplina bom se vocês tiverem dúvidas vocês podem fazer os comentários de dia no nosso próprio dúvidas e comentar também debater sempre à disposição eu queria agradecer a todos vocês podem entrar em contato comigo no e-mail ou qualquer outro meio de comunicação e eu vejo vocês aí nas próximas aulas e nas próximas intimidades deve ser muito obrigado tchau Obrigado.